Oração de proteção, graças e prosperidade pelos membros, inscritos, irmãs oradoras, do canal Orações Diárias para o mês de janeiro de 2022. Deus provê, Deus proverá, sua infinita misericórdia jamais faltará. Ó Deus, pela glorificação de Cristo e pela iluminação do Espírito Santo, abristes para nós as portas da vida eterna. Fazei que, participando de tão grandes bens, nos tornemos mais dedicados ao vosso serviço e cresçamos constantemente na fé. Pedimos por todos que oram conosco, nossos inscritos, e em especial, por nossos membros e irmãs oradoras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ó Jesus misericordioso, por intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Abençoai, protegei e concedei prosperidade e graças aos nossos membros, nossos inscritos, nossas irmãs oradoras, e todos os nossos entes queridos durante o mês de janeiro de 2022 e para sempre. Ana Freitas Ana Freitas Ana Alessa Amém. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nos pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Agora, todos os nossos membros, inscritos, e entes queridos estão protegidos, amparados e fortalecidos, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal, que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.